Os mestres da lei e os fariseus disseram a Jesus que queriam ver um sinal realizado por ele. Nenhum sinal será dado a essa geração maia dúltera, a não ser o sinal de Jonas, disse Jesus. Como viver esse evangelho no dia de hoje? O mundo de hoje está cada vez mais questionando Deus, duvidando dele. Queremos que ele nos prove que existe, que nos ama, que escuta as nossas orações. Queremos que ele faça todas as nossas vontades. Ao invés, a nossa atitude correta diante de Deus seria a da confiança, simples e sincera. Um salmo diz assim, quem confia no Senhor é como um monte Sião, nada o pode abalar, porque é firme para sempre.